Acontece nos próximos dias 18 e 19 de setembro, aqui no CSU, o aniversário de 260 anos de emancipação política da cidade de Valença do Piauí. Uma festa que é organizada pela Prefeitura Municipal de Valença e que tem a promoção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E aqui ao lado da secretária Lilian Cavalcante, como é que essa festa está sendo pensada em termos de atração? Haja Vista é uma festa que além de ter atrações artísticas, também teremos disputas esportivas, inaugurações, enfim, uma programação muito grande para comemorar os 260 anos de Valença. Bom dia. A preparação aqui a gente fez organizada com o tempo, todos a secretaria e os secretários se reuniram, cada um tem suas programações, como a gente vai iniciar no domingo, dia 19, com a corrida de mountain bike. A gente tem as bandas à noite, que é o show com as bandas Anderson Rodrigues, Carla Talita e Dudu Nogueira. No dia segunda, que é dia 19, a gente teremos o achamento da bandeira e à noite as programações que estão muito esperadas, que vai ter, que é o show das bandas Johanny, Valdo e Felipe, Canários do Rei e o esperado Toca do Vale, que estava muito na expectativa, que na gestão do nosso prefeito Marcelo Costa, a gente conseguiu, vamos fazer essa festa bonita para que Valença é merecedor desses 260 anos de Valença. E vai ter outras atrações, dia 23 vai ter feira, e vai ter na sequência atrações, a sala do empreendedor vai ser inaugurada também aqui no CSU, a secretária Patrícia, e outras atrações que todos os secretários vão ter, vai estar se organizando para ter suas atrações, que vai ser divulgada, está na sequência aí do calendário da cidade. Agora, secretária, nós sabemos que, por tradição, o aniversário de Valença sempre junta muita gente, como você falou, muitas pessoas da região, de que forma é que está sendo trabalhado para a questão da segurança, para que as pessoas possam se acomodar, trazer suas famílias e possam fazer uma festa bonita na questão da segurança. Como é que está sendo feito isso aí? É, isso aí a gente já organizou com toda a segurança, com o policiamento, ambulância, SAMU, isso aí está tudo já organizado, está com toda a segurança, espaço de alimentação, as barraquinhas, toda a segurança para que a população valenciana e as outras micro-regiões daqui de Valença venham até aqui e conferir essa festa linda que vai começar nesse domingo, viu? A gente vai ter dois dias de festa, coisa que Valença nunca teve e está sendo proporcionada aí com essa nova gestão que está querendo fazer e a gente vai ter essa festa linda, se Deus quiser, comemorando os 260 anos de Valença com o nosso prefeito Marcelo Costa. Inclusive, no dia 23 também vai ter a primeira Feira da Agricultura Familiar, que é também uma parceria através dos pequenos agricultores aqui da cidade de Valença, que também estão recebendo esse apoio nessa festa do aniversário. Correto, com a nossa secretária de Agricultura Regina, ela vai estar aqui, essa parte é da área dela e convido também a todos que venham participar, como todos os outros secretários que estão fazendo a sua parte nessa comemoração dos 260 anos de Valença. Vai ser uma festa linda. Muito bem, só dizendo que os dias principais 18 e 19, mas também nós teremos na sequência da semana uma programação vasta, onde o calendário está sendo divulgado e assim como também a questão das duas noites de eventos aqui. A expectativa é de muita gente, não é, secretária? Com certeza. As divulgações, a banda estava muito na expectativa, o pessoal estava à espera do Toca do Vale, então vai estar aqui no dia 19, como foi o prometido. Então eu quero que todos estejam aqui e vamos participar dessa festa linda que Valença vai... A nossa gestão está oferecendo para que segunda e terça, domingo e segunda, aliás, e terça também, até o dia 20 a gente vai ter comemoração aqui do aniversário da cidade, que todos compareçam e venham participar dessa festa bonita, com toda a segurança, né? Agora também está na programação visita ao centro histórico, né? É uma parte cultural onde, por conta da programação do aniversário, a população e pessoas vizinhas possam visitar o centro histórico. É um momento também importante para que o valenciano possa conhecer a sua história. Com certeza. As coisas estão se renovando aqui em Valença. Esses dois anos, essa nova gestão está tendo muita mudança. Então que venham todos, que vá ao centro histórico, que vá à cultura, que ali vai ter outras mudanças também agora para a cultura, com a gestão do nosso prefeito, a gente vai ter as placas do turismo aqui na cidade. Vai ficar muito bonita, a gente quer inaugurar agora em outubro essas placas que vão ser colocadas dentro de Valença e a região daqui dos interiores pontos turísticos, viu? Vai ter isso também, viu? A gente vai inaugurar e a gente convida todos os valencianos para ir ver o centro histórico, ver essa parte histórica que Valença tem. Muito bem. Aqui agradecer a secretária Lília Cavalcante, da Secretaria de Cultura e Turismo. E é isso, 18 e 19 as festas, mas na programação da semana também, muitas inaugurações, teremos achamentos de bandeiras, enfim, uma programação vasta para contemplar todo o público valenciano aqui nos 260 anos de emancipação política da cidade de Valença do Piauí. E aqui direto do CSU com as imagens da Isabela Rodrigues Batista Pereira para a FM Cidade e a TV Grande Rede.